Olá, sejam todos bem-vindos, esse é um novo vídeo para o canal, então antes de começar eu quero mandar um beijo e um abraço para a Sibeli Oliveira e Katelyn Cordeiro, elas trabalham comigo e apoiam o meu trabalho, então abraço Katelyn e Sibeli. Hoje vai ser a última lista de dicas do smartphone e essa lista é a lista dos top de linha top de linha, são todos para cima de R$ 1.500, começando então o LG G4, o comercial deles vai estar passando aí na tela então né, preço do LG G4 em média R$ 1.850, ele tem tela 5.5 polegadas Quad HD com tecnologia Quantum DLG, processador hexa-core 1.82 GHz, que é o Snapdragon 808, câmera de 16 megapixels na parte traseira com foco laser e 8 megapixels na parte frontal, Android 5.1, tem atualização garantida para o Android 6.0, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh e tem 4G. Agora um smartphone da Motorola, que é o Moto X Style, final da Motorola. O preço do Moto X Style começa em R$ 2.100, ele tem tela 5.7 polegadas Quad HD, processador octa-core 1.82 GHz, é o mesmo do LG G4, ele tem câmera de 21 megapixels e 5 megapixels na parte frontal e com flash também na parte da frente. Ele vem com Android 5.1 e já tem atualização para o 6.0, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh e 4G. E também tem as funções da linha Moto. Agora dois smartphones da Samsung, que é o S6 e o S6 Edge, o preço do S6 em média R$ 2.000 e o preço do S6 Edge de R$ 2.400. O S6 tem tela de 5.1 polegada Quad HD Super AMOLED, ele tem um processador fabricado pela Samsung, que ele é octa-core de 2.1 até 2.1 GHz, câmera de 16 megapixels na parte de trás e 5 megapixels frontal, Android 5.0 e já tem atualizado para o 5.1 e tem atualização garantida para o 6.0. Eles tem 32 ou 64 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, o S6 tem bateria de 2.550 mAh e o S6 Edge tem bateria de 2.600, eles tem 4G, leitor de impressões digitais e sensor de batimento cardíaco. O contra é que nenhum deles tem slot para micro SD, então você não pode expandir a memória. Outro smartphone da Samsung é o da linha Note, o Note 5. O preço dele, R$ 2.900, tela 5,7 polegadas Quad HD Super AMOLED, processador octa-core 1.8 GHz fabricado pela Samsung. Várias coisas são iguais entre o Note 5 e o S6. As câmeras, então, 16 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, Android 5.1 com atualização garantida para o 6.0, 32 ou 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh, 4G, leitor de impressões digitais, sensor de batimento cardíaco e o diferencial da linha Note, que ele tem a caneta S Pen, que você pode fazer desenhos com mais precisão no smartphone. O contra é o mesmo do S6, ele não tem espaço para micro SD. Por R$ 3.000, você pode comprar um Note X Force. Ele tem tela 5.4 polegadas Quad HD AMOLED, processador octa-core 2 GHz, que é o Snapdragon 810, câmera de 21 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, já vem com Android 5.1 e atualização garantida para o 6.0, 64 GB de armazenamento interno, 4 GB de RAM, a monstruosa bateria de 3.760 mAh, 4G. O diferencial dele é a tela Shutter Shield da Motorola. A Motorola dá 4 horas de garantia contra estilhaços e quebras da tela, então, dele, do Moto X Force. Agora, o smartphone da Apple, é o iPhone, o modelo mais recente, o iPhone 6S. Eu recomendo ele porque eu não recomendo tanto, só que ele não deixa de ser um bom smartphone. O preço dele é R$ 3.600, na versão de 16 GB, ele tem tela 4,7 polegadas com uma resolução HD, na verdade é um pouco maior que o HD, mas não deixa de ser HD. É um processador dual-core de 1,84 GHz, câmera de 12 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, ele tem atualização para o iOS 9.2, ele tem versões de 16, 64 ou 128 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 1715 mAh e 4G. Contra dele é que ele não tem espaço para microSD, e a bateria dele é de baixa capacidade. Agora, o modelo da Sony, que é o Xperia Z5. O preço dele é R$ 3.500, ele tem tela de 5,2 polegadas Full HD, processador octa-core 2 GHz, é o mesmo do Moto X Force, câmera de 23 megapixels na parte de trás e 5.1 megapixels na parte da frente, Android 5.1 com atualização garantida, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, bateria de 2.900 mAh 4G, proteção contra água e poeira. Agora eu tenho três menções, que é o Microsoft Lumen 950, o preço dele ainda não está definido, mas ele vai chegar no Brasil porque ele já foi homologado pela Anatel, ele tem tela de 5,2 polegadas Quad HD Amoled, o processador é o Snapdragon 808, que ele é o que sacorde 1,82 GHz, é o mesmo processador do LG G4 e do Moto X Style, ele tem câmera de 20 megapixels na parte de trás com tecnologia PureView da Nokia, 5 megapixels na parte da frente, ele vem com o Windows 10 Mobile, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh e 4G. Agora temos mais um smartphone da Sony, que é o Xpera C5 Ultra. O preço dele começa nos R$ 1.700, e o que ele tem? E ele tem tela de 6 polegadas Full HD, processador Opta-Core 1,7 GHz, câmera de 13 megapixels atrás e na frente também, e ele tem flash atrás e na frente. Ele tem Android 5.0 com a televisão garantida, para o 6.0, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 2.930 mAh e 4G. Um outro smartphone agora é da Motorola, o último smartphone então dessa lista, que é o Moto Max. Ele é o top de linha da empresa do ano passado. O preço dele inicia em R$ 1.800, ele tem tela de 5,2 polegadas Quad HD AMOLED, processador Quad-Core, que é o Snapdragon 805 de até 2,7 GHz, câmera de 21 megapixels na parte de trás e 2 megapixels na parte da frente, ele tem Android 4.4, já tem atualização para o 5.0 e tem atualização garantida para o 6.0. Ele vem com 64 GB de armazenamento interno, 3 GB de RAM, uma gigante bateria de 3.900 mAh, que é até maior que a do Moto X Style, 4G, e o contra dele é que ele não tem slot para microSD. Talvez também seja um contra para vocês, só que a traseira de nylon balístico dele desfia facilmente. Como pode se encontrar na internet, várias pessoas falando que depois de um tempo, a traseira desfia e com uma certa facilidade. Mas mesmo assim, ele não deixa de ser um ótimo smartphone. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você quer que eu mande um abraço para você também, deixe seu nome aí no comentário. Fale que você quer que eu mencione teu nome no próximo vídeo, que eu vou deixar anotado. Se você já acha que eu falei algo de errado, deixe aí embaixo nos comentários. se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança do 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 Criança do